Há seis meses atrás, aqui no nosso canal motivacional, nós publicamos um vídeo falando sobre a vida de Stephen Hawking. Como você já sabe, Stephen Hawking faleceu no dia de hoje e nós queremos republicar esse vídeo para dar oportunidade para pessoas que não conferiram o vídeo acompanhar essa trajetória, essa vida incrível de Stephen Hawking. Vamos conferir. Descobrindo o infinito Eu nasci quando se comemorava exatamente 300 anos da morte de Galileu. Era um estudante preguiçoso e aos nove anos fui considerado o pior aluno da turma, mas sempre me interessei em saber como as coisas funcionam. Aos 20 anos de idade estava formado em física, aos 21 anos, porém, fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que vai paralisando os músculos do corpo. Minha formação, juventude, a vida inteira pela frente pareciam estar perdidas, mas aprendi que para tudo se dá um jeito. Hoje, aos 75 anos, não sustento nem minha cabeça. Minha mobilidade é praticamente nula, mas eu trabalhei a vida toda e contribuí para o avanço científico dos nossos tempos. Eu ainda trabalho e ainda descubro coisas. Eu sou Stephen Hawking. Meus principais interesses eram termodinâmica, relatividade e mecânica quântica. Obtive o doutorado aos 24 anos na Trinity Hall, em Cambridge, de onde sou membro honorário. Tornei-me um pesquisador e, aos 29 anos, em 1971, junto com Roger Penrose, provei o primeiro de muitos teoremas de singularidade no espaço-tempo. Esse trabalho é conhecido como Teoremas de Hawking Penrose. Em 1973, entrei para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica. Em 1974, calculei o efeito dos buracos negros, estudo que ficou conhecido como radiação Hawking. Participei dos primeiros desenvolvimentos da teoria da inflação cósmica. Entre 1979 e 2009, ocupei o posto de professor lucasiano de matemática, cátedra que pertencera a Sir Isaac Newton. Ainda sou professor lucasiano, emérito da Universidade de Cambridge. Tudo isso tem sido as duras penas, pois meu estado degenerativo tem cobrado um alto tributo. Após ter contraído pneumonia em 1985, fui submetido a uma traqueotomia. Tive que passar a usar um sintetizador de voz para me comunicar. O movimento de meus braços e pernas foi se perdendo, assim como toda a musculatura. Não consigo sequer manter a cabeça erguida, conforme a situação foi se complicando, foi se criando aparelhos que pudessem me manter ativo. Com a degeneração, porém, eles foram se tornando ineficazes. Passei a usar os músculos da bochecha para controlar o sintetizador. Já não conseguia controlar os mecanismos da cadeira de rodas elétrica. Puxa vida! Está bom por enquanto ou você ainda quer mais? Precisa de alguma coisa a mais para lhe estimular? Que vida, não? Stephen Hawking. Um dos físicos mais geniais de todos os tempos, admirado pela extraordinária inteligência e trabalho. Isso porque nunca parou de estudar, mesmo sendo doutor em física. Já recebeu inúmeros prêmios. Muita gente ainda espera que ele ganhe um prêmio Nobel. Já participou de muitos filmes, séries e programas de televisão. Sua vida já foi contada em dois documentários e dois filmes. O asteroide 7672 Hawking é assim chamado em sua homenagem. Escreveu diversos livros sobre as complexas teorias cosmológicas. Em uma língua fácil para o entendimento dos leigos. Chegou a escrever, em parceria com sua filha, livros infantis sobre o universo. E tudo isso vindo de um aluno preguiçoso. Mas, notou um detalhe? Ele sempre se interessou em saber como as coisas funcionam. E passou a procurar. E passou a descobrir. E passou a se interessar mais e mais. E descobriu. E continua a descobrir. Porque não há fim do conhecimento. E não há fim do descobrimento de qualidades latentes. Sim, qualidades aí dentro de você. Qualidades que dormem esperando serem descobertas. Esperando serem usadas. Usadas para o bem da humanidade. Quem sabe? É isso mesmo. Você tem um infinito aí fora para ser descoberto. Você tem um infinito dentro de você. Para ser trabalhado. E não está jogado como um trapo em uma cadeira de rodas motorizadas. Stephen Hawking passou a vida inteira assim. Mas passou a vida descobrindo o infinito. Então, pelo amor de Deus. Não me venha com desculpas. Sabe por quê? Você. Você. Também. Pode. Desculpas. E aí